Postura e disposição tem de sobra Acostumada a viver num ninho de cobra As louca me nega e me quer toda hora Se me vê com outro ela causa ela chora Joga o cabelo pra impressionar bloco As bandida me veja pular no meu colo Pedindo a Juju pra poder tirar foto Essa vai pra minha casa comigo eu aposto Diz que quer muito senta na minha cara Quando eu começo pede pra não parar No banheiro ou na cama fala Que desse jeito só aumenta sua cara Pergunta pra mim o que eu tô arrumando Pegando mais mina que todos esses mano Querem da espécie que eu tô fumando E o nome das roupas que eu tô usando Falador passa mal e não consegue Santo forte uma glock me protege Onde nós passa é chuva de flash Desculpa ter vindo é a tropa da chefe Vivendo a vida como tem que ser Vendo bunda subir, vendo bunda descer Fica difícil me aborrecer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Só de loucura até o amanhecer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Minha grana nunca mais parou de crescer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Fica difícil me aborrecer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Só de loucura até o amanhecer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Minha grana nunca mais parou de crescer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Fazendo barulho sem levantar voz Combo na mesa só cria feroz Pelo brilho do boot já sabe que é nóis Arrasta as amiga que a festa é após Já botei alegria no meu copo Me diverti é o único foco E os bico de olho como me comporto Pra fazer conversa mas eu nem me importo Todo fim de semana uma farra Começa na quinta e nunca mais acaba Nós tá no bairrão e nas festas fechadas Só cola com nós quem for selecionada Se é por vim aqui não arruma nada Toma não e ainda toma porrada Fica encarando com o cara fechado Eu passando com duas minas de bunda Vendo a vida como tem que ser Vendo bunda subir, vendo bunda descer Fica difícil me aborrecer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Só de loucura até o amanhecer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Minha grana nunca mais parou de crescer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Vendo a vida como tem que ser Vendo bunda subir, vendo bunda descer Fica difícil me aborrecer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Só de loucura até o amanhecer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Minha crena nunca mais parou de crescer Vendo bunda subir, vendo bunda descer Minha crena nunca mais parou